O festival Vodafone Mesh Fest decorre nos dias 7 e 8 de dezembro em vários locais de Lisboa. Vamos receber a Isilda Sanches da Oxigênio e o Pedro Coquinão dos Batida. Olá, tudo bem? Olá Pedro, prazer. Tudo bem? Olha, tenho que te dar os parabéns porque vou confessar que não conhecia o teu projeto e é incrível, é mesmo brutal e quero que tu expliques lá para casa para quem como eu não conhecia, o que é isto dos batidos? O que é que vocês fazem? É um exercício de memória, começou por ser um exercício de memória. Nasci em Angola, cresci cá, então acaba por refletir um bocado isso. O sítio de onde vim, o sítio onde estou, um bocado as músicas que ouvia quando era puto e os sons que eu ouço agora. Acabou por ser esse choque disso tudo. Isto começou como um programa de rádio, não era? Sim, sim, era um programa de rádio. E de repente é um produto musical. Tem um bocado a ver com alguma dislexia eventualmente minha porque eu tenho alguma dificuldade em fazer uma coisa só. Ou seja, tipo, um documentário se calhar vai aparecer num programa de rádio se calhar num programa de rádio vai aparecer uma banda se calhar uma banda vai aparecer um documentário. Gosto um bocado de misturar essas áreas todas porque para mim a comunicação é uma coisa aberta. Não tens que ficar só no sítio de rádio a fazer voz grossa e a passar discos. Às tantas ocorreu-me experimentar fazer a primeira música da minha vida que foi o Bazuca e tive a arrogância de a passar na rádio e tive uma reação tão positiva que depois fui... Que fixe! Estavas à espera disso? Nunca tens feito nada assim? Não, acho que se tu estás à espera dessas coisas em princípio normalmente não acontecem. Mas não, agora quando fazes, tal como um programa de rádio ou um programa de televisão tu queres ter algum feedback, estás a comunicar. Mas o feedback foi muito maior do que eu estava à espera e pronto, isso foi-me precipitando para ir tornando a coisa uma dor de cabeça infinita. Mas olha, é muito, muito fixe e dou-te os parabéns. Isilda, tu entras aqui no MEI porque fizeste parte do grupo de pessoas que foi escolher quem é que ia estar presente no Mesh Fest deste ano. Foi complicado com tantas opções e tanta gente talentosa. Não, não, eu sobernei toda a gente e consegui meter lá toda a gente que eu achava que fazia sentido. Mas ora, aqui o Pedro e companhia, era uma escolha óbvia? Era, até porque embora isso não seja se calhar uma coisa do conhecimento comum, se eu estou no oxigênio é por causa do Pedro. Mas isso é uma longa história que um dia poderíamos colchar. E eu não sabia que ela tinha escolhido as bandas, agora já percebi. Não, não, mas... Pronto, depois nós falamos disso. Depois falamos do programa. Percebemos agora. Mas, enfim, quer dizer, o Vodafone Mesh Fest tem, digamos que uma série de conselheiros que dão algumas sugestões sobre bandas. Cada um de nós está atento a determinadas áreas. A Oxigênio é uma rádio que está, sobretudo, atenta à música de dança, ao hip-hop, ao R&B. E houve duas ou três que, enfim, fizemos bastante pressão. Nomeadamente, em relação a Escort, que é uma orquestra de disco de Nova York, que é absolutamente incrível. e que eu tive o privilégio de já ter visto ao vivo no South by South este ano. Curiosamente, também com os responsáveis do festival, do Vodafone Mesh Fest, o que terá, obviamente, tido alguma coisa a ver com o facto de eles virem agora atuar pela primeira vez em Portugal e uma das primeiras atuações na Europa. Isso é um orgulho. É... Ir lá e depois trazer uns nomes tão fortes. E são incríveis. E nem eu estava à espera que eles fossem tão bons ao vivo. São absolutamente incríveis. A formação varia entre os 11 e os 17 elementos. Eles não vêm os 17, mas serão muitos, com certeza. Sim, mas vão ter ali o power todo. E é uma orquestra antiga. Tem secção de cordas, tem secção de metais, tem três vocalistas. A vocalista principal é absolutamente deslumbrante. Depois, o Mudimento também, que é um produtor de tecno de Detroit, pelo qual na Oxigênio temos uma admiração imensa. O Movi, que é um produtor de tecno de alemão, que faz música há mais de 20 anos. Então, tu vais estar nesses concertos todos, não vais perder nada. Eu tenho um clone. Estou a pensar em arranjar outro, que é para ver mesmo toda a gente. Para andar a saltitar, porque isto é complicado no Mesh Fest, não é? Porque é tanta gente, tantas bandas, tanta coisa a acontecer, é complicado ver tudo. É, claro. É isso que tem de bom também. É, fazer ginástica é preciso, isto está frio. É preciso aquecer. Olha, Pedro, aqui no vosso álbum, 10 temas, não é? Vocês já tinham um álbum e depois mudaram-no todo e fizeram esta segunda versão. Foi mais ou menos isso que eu percebi. Sim, ele foi editado primeiro cá, só, em Portugal. Mas eu fiquei tão satisfeito com o trabalho da editora porque ficámos por ali, quando ficas satisfeito, paras. E riavi o disco para mim, portanto, fiquei com o disco novo do meu lado. E, entretanto, andei à procura de uma edição internacional porque me pareceu que ele tinha que comunicar com mais pessoas, eventualmente, do que só cá. E também tive um feedback perfeito que foi, a certa altura, ter recebido um mail depois de ter tentado montes de editoras. Tentei todas as editoras que gostava, menos essa porque essa editora nunca tinha editado... A Salvei, não é? Sim, nunca tinha editado um artista novo. Isso é uma editora especializada em música de arquivo, anos 70, principalmente, África. Mas isso também é um elemento forte na vossa música? Sim, sim, sim. E eles decidiram, este ano, lançar artistas novos porque fazem 10 anos e acharam que esse seria o disco perfeito para fazer a transição de uma editora de arquivo para uma editora de música urbana. Então, vocês vão buscar essas batidas antigas e dão ali uma... Sim, sim. Aliás, tu vais sempre buscar. O baterista, mesmo sem samplar, se começar a tocar, ele está aí a buscar coisas antigas. O sample é um termo overrated, é muito insuflado, exagerado. O sample é um termo técnico. O sampling, tu estás sempre a fazer. Eu vou-se daqui e vou levar qualquer coisa, não sei o quê, para uma música. Pois queremos saber o que é que vai. Nunca vou saber. Mas aconteceu isso. Eu recebi um mail dessa editora a dizer simplesmente que estavam interessados em reeditar o disco e fazer qualquer coisa com o Batida. Eu aceitei logo, foi uma questão só de detalhes. Mas era perfeito, era uma editora perfeita. E agora está... Eu nem sequer a pensei porque não fazia sentido na altura. Exato. E agora está aí pelo mundo. E, meus amigos, vocês não podem perder. É mesmo muito fixe. O Mesh Fest vai, então, acontecer dia 7 e 8, não é? Exato. De Dezembro, montes de concertos. Este aqui é mesmo a não perder. Isilda, muito obrigada. Obrigada. Pedro, os meus parabéns. E obrigada por ter estado aqui. Vamos ficar com o tema dos Batida. Alegria, meus amigos. Tomem lá. Nós temos bilhetes para vocês. É no Facebook a seguir ao programa. Vocês já sabem. Fiquem com a música. É conhecido e famoso o Carnaval do Rio de Janeiro. A verdade é que foram os povos negros de Angola que, transportados para o Brasil, imprimiram a entro de Carioca à vida que lhe conhecemos. O Carnaval do Rio de Janeiro está, portanto, o Carnaval do Rio de Janeiro, não é? O Carnaval do Rio de Janeiro está, portanto, na origem do brasileiro. O Carnaval do Rio de Janeiro está, portanto, na origem do brasileiro. Tchau. 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 Tchau.